E vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado teve uma reação muito negativa à decisão do governo de elevar a contribuição social sobre lucro líquido das instituições financeiras, entre outras medidas, para compensar a isenção de piscofins sobre óleo diesel e gás de cozinha. Foi mais uma medida que passou a ideia de falta de planejamento, de intervencionismo, de mudança inesperada de regras para corrigir determinados problemas, no caso, o aumento dos preços dos combustíveis, mas criando outros. A tributação maior sobre os bancos pode encarecer o crédito, por exemplo, fazendo com que a sociedade pague por uma medida que pode trazer algum alívio para os caminhoneiros. Essas preocupações fizeram o dólar disparar, chegando aos R$ 5,73 pela manhã. Cedeu um pouco com a atuação pesada do Banco Central, mas seguiu pressionado, assim como a curva de juros. Se o dólar sobe, pesando mais na inflação e até nos preços dos combustíveis, se não há uma mudança mais significativa no clima de incertezas, especialmente na área fiscal, a tendência de Banco Central antecipar e talvez até intensificar a elevação da taxa básica. E o mercado antecipa. A taxa para janeiro de 2022 chegou a ficar entre 6,5% e 7%. Aliás, há um bom tempo, o mercado vem pressionando os juros por considerar o atual nível da Selic não adequado ao cenário econômico do país. A possível aceleração da votação da PEC emergencial, que pode ir direto a plenário, sem passar por comissões, ajudou um pouco a melhorar o comportamento geral do mercado. A Bolsa até subiu, mas ainda há muita dúvida quanto ao que virá mesmo com a PEC. Vai ser um teste para o que se pode esperar da gestão das finanças públicas. Pode ser uma mini-reforma, se viabilizar cortes importantes de gastos, ou virá um remendo, se for muito desidratada, apenas compensando a volta temporária do auxílio emergencial. Laerte.